Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar duas versões do nosso hambúrguer de grão-de-bico com lentilha, uma versão com pão e a outra sem. Retire os hambúrgueres do congelador, vamos retirar o plástico filme. Se você não viu como a gente prepara esses hambúrgueres para congelar, dá uma olhadinha no vídeo anterior, vou deixar também aqui na descrição. Enquanto eu retiro o plástico, já coloque uma frigideira com azeite para aquecer, nós não vamos esperar descongelar. Coloque os hambúrgueres, fogo médio, cubra com uma tampa e deixe por 2 minutos a 2 minutos e meio. Refogue o repolho com azeite, sal e pimenta do reino. É rapidinho, 2, 3 minutos, ele vai mudar de cor, já pode retirar. Essa tampa ajuda os hambúrgueres a aquecerem por dentro. Vamos virar com cuidado para que não quebrem. Tampar e deixar por mais 2 a 3 minutos. Temos uma versão com pão, esse é um pãozinho de frigideira, vou deixar o link aqui na descrição como eu faço. Vamos colocar o hambúrguer e aí você vai pôr o que você quiser. Hoje eu vou usar ovos cozidos, rodelas de tomate, alface verde e roxa, vou regar um pouquinho de azeite, acrescentar o repolho roxo e um molhinho de pimenta. Temos uma versão sem pão, onde vou usar os mesmos acompanhamentos. Alface verde e roxa, rodelas de tomate, temperei com um pouquinho de pimenta do reino, azeite, o nosso hambúrguer, ovos cozidos, o repolho, você também poderia colocar uma mussarela ou um queijo cheddar derretido, fica ótimo. Finalizar com um molhinho de pimenta. Eu vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. Olhem que delícia, não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!